Essa empresa produz peças para eletrodomésticos e automóveis. Como a produção é em série, por aqui o processo de fundição utilizado é o de molde metálico. Nesse processo, o vazamento ocorre sob pressão. É a chamada fundição por injeção. Essa máquina injeta o alumínio, ele pega o alumínio líquido e transforma ele em sólido. Tem um robô que pega o material, coloca na máquina, automaticamente ele injeta. Eu tenho que tirar a peça do molde, tiro a peça, lubrifico, coloco a peça na bancada, dou uma olhada na peça, fecho a máquina de novo e o processo volta. O trabalho é normal, registrado, tenho todos os meus direitos, férias, décimo terceiro, PLR. Eu acho interessante o registro. Uma profissão de trabalho das seis às três. Antes de começar a trabalhar com metalúrgica, eu não tinha noção de como faziam as coisas. Eu sabia que tinha, mas eu não tinha a mínima noção de como fazia. Hoje a gente tem cerca de 45 pessoas, aproximadamente, entre preparadores e operadores. O operador de injetor, o que ele faz? Ele controla as funções da máquina, a temperatura do material. Ele domina todo o processo, desde qual é a liga que está sendo fundida, até o produto concluído. Não acabado, mas concluído. Ele vai ligar o forno à temperatura, esperar ele atingir a temperatura ideal de trabalho, conforme a instrução de trabalho. Vai checar as pressões, as velocidades da injetora, se está tudo conforme. E a partir daí ele começa a desenvolver o trabalho dele, que é injetar a peça e pegar o produto lá na frente e pronto.